É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Hoje tu vai sentar no pau, vai quicar no pau Tenta pros traficante, toda patricinha se amarra no marginal Hoje tu vai sentar no pau, vai quicar no pau Toda patricinha se amarra no marginal Toda patricinha se amarra no marginal Ele saiu faz pouco tempo, a liberdade cantou Enquanto tava trancado, meu corpo também ficou Imagina um rebuliço quando a gente se trombou Me deixou ardendo, mas foi sexo com amor Me deixou ardendo, mas foi sexo com amor Assim, me deixou ardendo, mas foi sexo com amor Enquanto tava trancado, meu corpo também ficou Enquanto tava trancado, meu corpo também ficou Aí matiza, tô com mandelão Hoje tu vai sentar no pau, vai quicar no pau Tenta pros traficante, toda patricinha se amarra no marginal Hoje tu vai sentar no pau, vai quicar no pau Toda patricinha se amarra no marginal Ele saiu faz pouco tempo, a liberdade cantou Enquanto tava trancado, meu corpo também ficou Imagina um rebuliço quando a gente se trombou Me deixou ardendo, mas foi sexo com amor Me deixou ardendo, mas foi sexo com amor Assim, me deixou ardendo, mas foi sexo com amor Enquanto tava trancado, meu corpo também ficou Enquanto tava trancado, meu corpo também ficou Aê, Matisse, Tonto Mandela Vem aí Lá, 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 lá